Música Só que cê é plato maluco, por isso cês são retardados Aproveita esse ferro, cês vão ficar igual a rame farpado Meu Deus do céu, que desgraça é essa que botaram pra rima contra o Ravel Você só travou, tentou me matar, mas fez um ataque horrível Nem com vingar de um leve ouça consegue erguer o próprio nível Demorou, eu não tô de brincadeira Na verdade cê sabe o que eu faço, minha irmã não é um ano e é verdadeira Na verdade cê presta atenção, cê já sabe que é lata cadeira É que esse cara é virando pirata e acabou sentando em uma confeiteira Papo reto, PG, me responde uma parada Sua cara é feia assim mesmo, cê só levou uma surra do salgueiro lutador Tô tentando descobrir ainda qual que é auto-professor Porque quando ele faz zufa e tal, ele nada diferencia, não tem uma gíria Quer falar do PG, meu mano, só que agora você é o goçal Era pra vir maquiado, só que com essa cara feia você veio normal É que eu faço minha ria, mano cê sabe você não aguenta É que com uma varinha eu faço magia, com microfone eu viro uma lenda Só que essa rima aí não foi verdadeira Cê falou que eu mirei no pirata e acertei nessa confeiteira Mas meu mano cê tá viajando, agora eu te mato o tempo inteiro Porque você virou do cientista e acertou foi no açougueiro No açougueiro, eu falo sem receio E na verdade igual uma carne parceiro, cê sabe fatinho no meio Daquele jeito, sabe que agora parceiro eu tenho um olho Na verdade agora na batalha cê vai ficar com o deisodo Porra nenhuma meu mano falando é mentira Só tá de viagem, não é açougueiro no quarto no meio E o elenço é um bando comendo lavagem Por isso o freg a vantagem, vai ficar pra repescagem Porque se a Zango e o PG, eles não passam de fase Não, fala sua boca pro mano cê sabe que cê não percebeu Com uma varinha eu não aumento meu nível Mas com uma arma eu abaixo o seu, faço freestyle Não, cê sabe, tô improvisando Isso daqui era pra vir com tudo e eu vi com as armas do Django Muito legal, só que não foi eficaz Na próxima edição, você ensaia mais Perdeu tempo, todo errado, rima não foi duradora Faz o seguinte, repórter Quer voar, senta na minha vassoura E agora eu tô aqui, eu tô na linha Cê tô voando, senta na vassoura Você aqui quer pegar na minha varinha Por isso que agora parceiro Sabe que agora se expande Cê pega na minha varinha Se recolhar, ela fica grande Faz barulho pro primeiro round aí, família Por onde ninguém começou Faz barulho Abstrai, abstrai Faz barulho quem gostou das rimas de Ravel e Gessé Faz barulho quem gostou das rimas de Django Repórter e PG Jurados 3, 2, 1 Ravel e Gessé 1 a 0 Mas o lado está perdido Porque tudo que vai Volta Tudo que vai Volta E o que vocês querem ver? Sangue Batalha da Lencastro, dois M.C. no Pang E o que vocês querem ver? Sangue Tudo deu pra entender? Sangue Igual pirata Sabe que eu domino esses mares Independente agora eu já não cometo engano Daquele jeito eu tô dentro da sua mente parceiro Daquele modelo eu tô até garimpando Por isso que agora, agora eu tô na busca E com certeza esse cara toma a pavoro E na verdade cê chega no fim do arco-íris E sua rima não é só um pote de tesouro Só que aí meu mano, nesse momento nós fica frio Quem responde isso é eu e nós é curto no pavio Cê quer ser um pirata agora mano, o clima tá febril Vou fazer esse comédio afundar junto com o navio Afunda junto com o navio, é que convence Vai me afundar, eu vou voltar igual um cracker Faço minha rima maluco, cê é vacilão Isso aqui é um navio e eu matei o capitão Claro que não, porque cê fica nesse meio fio Coidei minha mão pra pegar esse navio Cê tá vendo esse gancho aqui, ô seu desgraçado Se continua rima mal, ele vai parar no teu rabo Olha lá, vem meu parceiro Sabe que agora eu me adapto Você percebe que meu flow é bem mais rápido Por isso que agora, eu cheguei o desmembro Pra ganhar batalha, eu não tô de nenhum membro Aí papo reto velho, cê viu o jeito que ele tá desenvolver Pelo jeito que tá rirando, eu acho que tá querendo Que pô é essa aqui que tá acontecendo Se é ruim esse mesmo ou só tá só o veneno? Ele não tá querendo Você não tem astúcia As varinhas das varia na minha mão E o buraco dos buracos na tua bunda Viu como que eu faço? A linha incendeu Já quer pra fazer, mas via eu faço direito Não tem direito não, cê foi mandou mal Você tá jogando fora esse instrumental Harry Potter armado nesse instrumental Ele virou ladrão do peco diagonal Demorou Agora eu fico na linha Com certeza mano, eu te mato na linha Por isso que agora riu, você não adivinha Nos batidões do G7 chegou na terra Chega a dar uma gostadinha Não tem nenhuma meu mano Diabo que sentou na passoura Você foi diferente Ele veio e engoliu minha bola voadora Qualquer assistiu o filme sabe bem como é Ele tentou, até tentou Mas não ganhou no G7 Não, cala a boca amigo Você só ramela Cê falou de bola Meu tombo de ouro no meio da tabuela É que eu faço rima Maluco, sou astuto Isso aqui é rima, magia Tornei de bruxo Bruxo, mas eu tô no jogo Tô bebendo no seu cálice de fogo Foi jogar quadrimol Mas aqui é a manobra Parou de jogar Pra ir lá e falar com cobra Demorou Demorou, demorou Faz barulho pro segundo round aí, família Família Por onde de quem começou Faz barulho quem gostou das rimas De Django, Potter e PG Faz barulho quem gostou das rimas De Ravel e G7 Jurados 3, 2, 1 Ravel e G7 classificado pra próxima fase